Tia Zuzu, Tia Zuzu, a enfermeira que cuida da vovó, ela está usando seu perfume todos os dias quando a senhora dorme, tia. É, a Áurea, ela pega o seu perfume, sai do quarto e vai encontrar com o Natanael, o porteiro, no jardim, tia. É, a Áurea também, ela está roubando as joias da vovó. Sabe o anel de brilhante, que a gente sabe que não é de brilhante, e a vovó fala que é de brilhante. Então, ele não está mais no cofre. Você pode ver, ela roubou. Quem me contou isso, é, quem me contou isso foi o Tom Vigas. É, o meu cachorro, ele é muito, muito inteligente mesmo. Ele me fala tudo, ele viu tudo com os próprios olhos dele, sabia? É, não, por favor, não fala para minha mãe, porque senão, senão vai falar que tudo faz parte da minha imaginação. E que ele não fala comigo, mas ele fala, você tem que acreditar em mente. Ele não consegue falar com vocês, porque, porque vocês não dão atenção para ele, coitado. Mas, corre atrás disso, tá, tia? Ele realmente fala comigo, acredita em mim. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto